Quanto mais pica que tu resolve com o YouTube, mais pica ele te oferece, velho. Eu ouvindo isso aqui... E quantas pilas você já ganhou através do YouTube? Depende das picas que eu tive que apreciar. Pila lá também, pra nós, não sei. Pila é reais também lá? Não, pila é pênis mesmo. Por isso eu perguntei, você já ganhou quantas pilas? Pô, quanto aí que custou isso aí? Isso aí custou 10 pilas. Caralho! Quanto que é 10 pila lá? É 10 piroca, né? Não, lá já vem dobro, porque é Moçambique, né? Tem que ter, tem que ter.